Existem muitas farms de XP no Minecraft Bedrock, mas aí, qual que é a melhor na 1.17? Hoje eu vou fazer uma comparação pra vocês aqui, mostrando várias farms de XP no Minecraft e falando um pouco mais sobre o tempo pra você conseguir o level 30 e qual vai ser a melhor farm. Deixe aqui nos comentários a sua opinião antes de assistir esse vídeo, que eu quero ver se você vai acertar ou não. E lembrando que a gente lançou as estampas aqui do canal, dá uma olhada nessas belezinhas. Cara, isso aqui tá sensacional! Então dá uma olhada lá, acessa o primeiro link aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai achar uma que é a sua cara. Tem blusa, tem também, ó, ó, tá sentindo frio? Tem moletom delicioso, esquenta, gostosinho e tem também o quadro pra deixar mais bonito aí o seu quarto, beleza? Agora, vamos lá e deixa rolar. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Deal. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada, ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho e tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande, tem tudo, tem tudo o que você quiser. E vamos começar com esse modelo de farm aqui. Eu sei que ela é uma farm de cobre, né? Mas, na verdade, galera, ela é uma farm inicial de XP, tá? Todo mundo já encontrou aqui um Spawner, né? E já fez uma farm parecida com essa aqui. Ela normalmente é uma farm até de começo de jogo, né? Por ser muito simples de fazer e que você nem precisa de utilizar Redstone. É que eu utilizei, mas foi completamente opcional, né? Bom, quando os mobs começam a spawnar ali, eles vão cair nessa correnteza, vão subir e vão cair aqui. E se você não tiver Redstone, nem precisa de fazer o Matadouro, igual eu fiz aqui pra poder andar mais rápido. No final das contas, galera, essa farm aqui, ela é eficiente, tá? Pra você poder fazer, você vai precisar de quase nada. Então, nota 5 em 5 em questão de material. Pra você fazer, além de ser tão fácil assim, não é muito fácil, mas é rápido, vai? Então, nota 4 em 5. E por último, pra você conseguir o nível 30, você vai demorar mais ou menos aí uns 35 minutos. Então, uma nota 3. Nossa segunda farm que a gente vai comparar é a farm de Blazer. Afinal, essa farm aqui, ela é muito simples de fazer. Ele tem vários modelos muito mais simples do que esse aqui. Esse é um que utiliza Redstone, né? Então, ele é um pouco mais difícil. Mas tem outros modelos que é, tipo, mais fáceis ainda. Por isso, eu vou considerar material nota 4, tá? Em 5, porque esse modelo aqui é mais complexo, mas tem outras formas muito mais simples de se fazer. E é fácil, porque todos os mobs sempre vão cair, tá? Então, tem como você fazer um modelo aí que vai ser mais eficiente sem usar tanto Redstone. Esse aqui, na verdade, galera, ele é o melhor, o mais rápido, tá? Não tem como ser mais rápido que ele. Mas, porém, todavia, entretanto, tem sim outras farms que são melhores do que essa aqui, porque são mais fáceis de fazer. Ali embaixo, nós temos um matador de tridente, que é completamente opcional, tá? Mas, aqui, a gente utilizou, na verdade, o KB utilizou nesse mapa maravilhoso, o que torna a farm ainda mais rápida de conseguir XP. E aí, pra você conseguir o nível 30, você vai demorar mais ou menos aí uns 25 minutos, cara, nesse modelo aqui, e 35 minutos no modelo pior, tá? No modelo mais básico. Por isso que essa farm é mais ou menos uns 3,5, uns 3,5. Um pouquinho melhor que a outra de mob spawner, porque, bom, ela é spawner mais rápido e ela mata mais rápido, mas não é tão boa, não. E dropa uma quantidade maior até, opa, bugou aqui, uma quantidade maior até de XP do que outras farms. Uh, moça só, tô quebrando tudo aqui. Pronto. A terceira farm da nossa lista é a farm de guardia. Aqui a gente tem um modelo que, essencialmente, né, os sistemas de redstone foram criados pelo Silent Whisper, mas a decoração foi criada pelo KB, inclusive ficou bem legal, tá de parabéns, cara. Mas, essa farm aqui, ela é muito difícil de ser feita. Ela demanda muito material, cara. Bom, pra vocês terem uma ideia, peraí, deixa eu colocar no lugar, beleza? Pra vocês terem ideia, olha só a quantidade de portais, né, de lugarzinhos desse aqui de redstone, que é onde spawna o guardia que você vai ter que fazer. E olha a quantidade de redstone e o tempo pra você mapear todas essas áreas. Cara, isso demora muito, tá? Então, essa farm aqui, ela é difícil de fazer e requer muito material. Ela é mais fácil do que aquela que tem que, pelo menos, tirar água, né? Já é melhor do que isso. Mas, ela dropa muito de SP e ela é muito, 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 muito eficiente. Dropa muito item por hora, tá? Pra você ter uma ideia, essa farm aqui, você consegue 30 levels em 2 minutos e você pode conseguir 15 mil itens por hora, cara. Essa farm, ela é muito, mega eficiente. Então, realmente, é um modelo bem legal pra você fazer. O ponto é só dificuldade, né? Mas, cara, chama os amigos que essa belezinha aqui vai valer a pena. Você vai ter pra sempre todos os blocos que você pode conseguir aqui nos tempos de guardia. 5 em 5. O próximo método pra conseguir XP que nós vamos comparar é pegar quartzo. Sim, eu não sei se você sabe, mas uma das formas mais rápidas de você conseguir XP no começo do jogo é minerar quartzo, porque ele dropa muito XP. Pra você conseguir o level 30, você vai demorar mais ou menos 14 minutos, 14 minutos e meio. O que torna essa farm aqui até que boa, vai? Não é tão ruim, porque você vai estar conseguindo um quartzo e, ao mesmo tempo, você vai ter level, tá? Mas o lado negativo aqui dessa farm é que em 14 minutos e meio dá pra você fazer muita coisa, né? Se você não estiver precisando de quarto, cara, isso é uma perda de tempo. E você vai precisar de cerca aí de duas picaretas de ferro pra poder chegar no nível 30, que é uma coisa que você tem que levar em consideração. Com o material, você só precisa de 6 ferros e 4 gravetos. Então, 5 em 5, né? Facilidade? Muito fácil. A única coisa que você vai ter que ficar ligado é os ghasts e também, ó, vai ter que usar um capacete de ouro pra lidar com esse carinha aqui. Agora, level 30 em 14 minutos e meio. Cara, essa farm aqui é 3 e meio, vai. 3 e meio em 5. Inclusive, enquanto eu tava passeando aqui... Ah, beleza. Eu vi aqui, ó, o villager. Outra forma de você conseguir XP é trocando com esse carinha aqui. Esse aqui não tá muito afim de trocar comigo, não. Mas, basicamente, é um método simples e você pode fazer uma farm ali com 5 villagers, pra eles não fugirem e tudo mais. E com 5 minutos, você consegue o level 30, tá? Se você utilizar o flecheiro, por exemplo, você pode trocar graveto. Você pode trocar também alimentos como batata, cenoura, esse tipo de coisa assim. Material? 3. Porque você vai ter que farmar esses itens, o que pode demorar um pouco, né? Facilidade? 4. É fácil? É. Mas, você ficar indo de um lado pro outro pegando os itens é um pouco lento, né? E essa questão de ganhar até 30 levels em 5 minutos é muito boa. Então, cara, pela facilidade, eu acho que eu prefiro pegar quartos do que ficar trocando com os aldeões. Porque é chato conseguir os itens que eles trocam em grande quantidade. A próxima farm que nós vamos falar, ou melhor, comparar, é a farm de pesca. E não, não é esse ato aqui que nós vamos fazer que é pescar, não. É a farm de pesca. Eu já ensinei aqui no canal várias vezes, inclusive vocês estão vendo um vídeo dela aí agora, tá? Essa farm de pesca, na minha opinião, é uma das melhores, porque ela é muito fácil de fazer e muito rápida. Só que ela não dá tanto XP assim, né? Material nota 3. Por quê? Porque você vai precisar de itens de redstone e funil, lava e tudo mais. Então, isso dificulta um pouco, né? Ela é muito mais fácil de fazer do que a de guardia, lógico. Por isso que ela faz com o começo de jogo. Mas, não é aquela facilidade toda. Então, eu vou colocar nota 4 em 5, né? Porque você não vai conseguir fazer ela nos primeiros 5 minutos. Você vai demorar ali umas meia hora, uma hora, se você souber jogar. E se você não souber, até um dia, né? Você vai ter que aprender, ver o tutorial na internet aqui no deal e fazer no seu modo. E, pra você conseguir 30 levels, 35 minutos. O que é bem lenta, né? Então, assim, pelos itens, pelos tesouros é legal. Mas, pelo tempo pra conseguir XP, como é isso que a gente tá comparando aqui, muito ruim. Ou seja, 2 e meio. Acho que é a pior farm que a gente viu em termos de XP até agora. Mas, em termos de preferência, é a que eu mais gosto. Porque ela é muito fácil de fazer e você consegue comida e muitos encantamentos logo no começo do jogo. E a última farm que a gente vai comparar é a farm de batata, de cenoura ou até de alga, né? A de alga, que você duplica as algas, é a mais fácil de você fazer, na minha opinião. Nessa atualização, a de alga tá funcionando zero tick ainda. Só outras farms de cana e bambu que não estão funcionando muito bem, né? Eu acho que a Mojang logo, logo vai corrigir isso aí 100%. Mas, de qualquer forma, a gente também tem as farms aqui de batata e cenoura, que você coloca os villagers. E esses villagers vão alimentar, galera, uma fornalha. E essa fornalha você pode tirar, você vai tirar as batatas enquanto ela estiver queimando, pra ganhar o XP que ficar acumulado ali na fornalha. Esse método, na minha opinião, é o melhor, cara. Porque é o seguinte, tá? Bom, até você queimar um tanto de batata, você não pode tirar nenhuma. Porque vai ter que acumular XP ali dentro, né? Mas, depois que você, sei lá, uns 4, 5 packs, você pode começar a tirar o XP toda vez que cair uma batata ali, pra poder queimar, cara. E ela ficar queimada, né? Ela ficar assada. E aí, você vai ganhar muito XP, muito rápido. Você vai conseguir 50 níveis em menos de 5 minutos, quando isso acontecer. Mas, até você chegar nesse nível, você vai demorar mais ou menos aí uns 20, 30 minutos. Então, vamos considerar um tempo médio aí de 15 minutos, 20 minutos, pra você conseguir um nível de 50 na primeira vez. Depois disso, cara, você vai conseguir nível 50 em 5, 10 minutos, no máximo. No máximo, no máximo, no máximo. Se você fizer direitinho, até menos. Então, essa farm é muito fácil de fazer, né? Material 5 notas 5. Além de ser fácil e requerer pouco material, por isso que os dois é 5, nós também temos aí esse lance de conseguir nível muito rápido, e ser só difícil na primeira vez. Então, essa, definitivamente, é a melhor farm. A farm de alga... Ih, caraca. A farm de alga é a melhor farm, tá? E a farm de batata também é uma farm muito boa, porque você pode utilizar os vídeos pra poder automatizar essa farm de XP, utilizando o vídeo das fornalhas, que a gente tá careca de saber, né? Então, em último lugar, nós temos a farm de peixe, que demora mais ou menos 35 minutos, pra você conseguir o nível 30. Em penúltimo lugar, nós temos o modo spawn, que demora ali meia hora. Logo acima, a gente tem a farm de plane, que demora 25 minutos. E agora, em quarto colocado, nós temos a farm de villager, que demora 5 minutos. Em terceiro, a farm de guardia, que demora o quê? 2 minutos, mais ou menos. Em segundo colocado, nós temos a farm de quarto. Por quê? Porque é fácil, tá? E você consegue quarto. Aí você pode colocar a farm de guardia antes da farm de quarto? Não, galera, porque a farm de quarto, você consegue quarto. A farm de guardia, difícil de fazer também. Então, em segundo colocado, a farm de quarto. É uma farm boa de fazer. E por último, nós temos, é lógico, a farm do bug das fornalhas, que você consegue 50 níveis em 15, 20 minutos. Então, deixa aqui embaixo qual é a melhor farm que você acha. Eu, particularmente, prefiro a farm de pesca, tá? Não gosto de fazer a de guardia, acho que dá muito trabalho, pra pouca recompensa, pra ser sincero. E a de quarto, não uso muito, só no começo do jogo, mas eu acho que ela é bem importante pra quem começa a jogar Minecraft. Definitivamente, a farm de alga e de batata é a melhor. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer você que acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e lembre que a gente já lançou as estampas maravilhosas aqui no canal. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai achar uma aqui a sua cara. E se você for pequeno, não tiver dinheiro, pede pros seus pais. Se seus pais falarem não, é não. E espera que eles saibam o que eles estão fazendo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo, se cuida e tchau! O próximo biombo... não, biombo. Já tô entrando o ritmo, o menino cabe! 820! A altura não tem como, tem que colocar a altura aqui 100. Sem altura não, é o número 100 mesmo. Olha só que lindo! E... Ah, rapaziada! Beleza. 3 a 2, 3 a 2...